o santuário kainó localizado aqui à esquerda da torre do deserto beleza galera bem aqui na pontinha tem uns laguinhos aqui perto tem essa estrutura de de ponte aqui ó não tem erro tá vamos lá vamos fazer então o poder da eletricidade é isso aqui tem um que é bem joadinho colocar aqui só colocar aqui a gente abre aqui beleza a gente vai precisar daquela a gente vai precisar da outra aqui eu pegava de volta se a gente consegue pegar ela a porta consegue não então não tem jeito a gente vai ter que ver o que a gente faz aqui a já saquei beleza aqui a gente vai arrebentar a corda a corda a gente vai pegar a nossa esfera de eletricidade e a gente vai levar ela até aquele ponto lá para a gente poder ativar esse dispositivo aqui beleza aí aqui a gente faz isso vamos ver aqui embaixo tem algum baú alguma coisa só para o desencargo de consciência é é não não tem então vamos subir aqui a escadinha ok o baú está aqui na nossa frente a gente pegou a chave ele não foi a porta normalmente a gente vê a porta antes e depois é a chave mas ok deve estar ali para trás aqui a porta bem na nossa esquerda beleza aí aqui a gente tem um joadinho aqui para a gente bater vamos ver nosso último arco tô bravo agora beleza vamos lá aqui ok tá essa parte aqui aqui é onde a gente precisa pegar a... colocar ele encostado aqui ó e a gente chega esse nosso amiguinho aqui no ponto onde ele consiga conduzir a eletricidade. Prontinho, só isso. Sem segredo. E aí a gente consegue concluir aí mais um santuário com sucesso galera, beleza?